...no alto, vem o Vasco. Pode pintar o cruzamento do Jefferson, pimpão, tirou o goleiro! Gol! O do Vasco! E é dele, rodrigo, pimpão, cruzamento que veio da esquerda do Jefferson, tranquilidade, sangue frio, tirou o goleiro de perna direita, jogou pro fundo no voo! Um para o Vasco! Zero times! Segunda jogada de movimentação, boa troca de passos do Vasco, a primeira já determinada com a finalização, o do Alex Teixeira, agora o Jefferson põe. Aí o Jefferson põe, pimpão, 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 bateu bonito! E aí se desenreda em pé com peina de martinho, e que se destino no México, no Tik. E aí se destino, não entrando assim! Pimpão, 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 pimpão! Pim-pim-pim-pim-pim-pim. Pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-p Aumenta a vantagem no Vasco com o Rodrigo Pimpão. Segundo gol.